Paz e luz, paz e luz em sua vida Paz e luz seja no seu viver, na sua vida, em nome de Jesus Estamos aqui em cima da pedra e vamos orar pelos pedidos de orações E por todos vocês que estão assistindo esse vídeo Sentindo no meu coração a vontade de falar com você Você que tem perdido a fé Em alguns momentos da vida, algumas pessoas, todos nós, perdemos a fé E às vezes passamos a não acreditar mais em Deus, em Jesus, em religião, em padre, em pastor Isso geralmente acontece quando sofremos uma grande frustração Quem nunca sofreu uma frustração na vida Mas nós não devemos estar preso a elas E talvez você diga, pai, eu não acredito mais nesse sistema Tem muito problema, tem muito defeito Claro que tem Porque são feitos de homens Todos os sistemas E você deve saber que Deus é superior a tudo Deus não pertence à igreja católica Deus não pertence aos evangélicos Deus não está no rol de membros da igreja Assembleia de Deus Nem da Batista Nem da nenhuma outra igreja Então os problemas Moídos, confusões Que há nas igrejas Tem decepcionado muitas pessoas Mas se você for olhar direitinho Essa decepção não é com Deus É com pessoas E às vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo Porque se decepcionamos Por exemplo, uma pessoa que é crente Servo de Deus Às vezes não tem uma casa para morar Aí vem o cara de lado O cara bebe, fuma Faz festa todo sábado e domingo E tem a casa dele A casa é dele São três andares de casa Então ele diz Mas rapaz, eu sou servo de Deus E esse cara bebe, fuma É do mundão E tem a casa dele E eu não tenho Cadê Deus? Mas Deus? Que é isso Deus? Eu sou teu servo Eu dou dízimo Eu dou oferta na igreja Eu não vou dar mais dízimo Eu não vou dar oferta Cadê? Não existe esse negócio de Deus não Na verdade Nesse caso aí Se deixou de ver os detalhes Pelo fato de nós sermos Servos de Deus Não significa que tudo que a gente faça Dê certo E além disso Tem um efeito acumulativo Em tudo na vida Tem acumulação Acumulação de água Em cima dessa pedra Que eu estou aqui Ela tem acumulação De lodo A gente está em cima do lodo Só que está muito seco Então o lodo não escorrega Mas se chover Aqui vira um sabão Então em tudo há acumulação Esse cara que bebe Que fuma e tal Aí você vai olhar para ele Ele se acorda Cinco horas da manhã Trabalha Estudou Correu O pai dele Também toma um gorózinho Ó meu filho Ó cuidado Viu? Faça assim Assim assado Desse jeito Cozinhado Então o guri falhar Então você tem que ver Os pormenores Às vezes essa casa Que ele tem Já é herança do pai dele Que tinha três, quatro Não é assim Eu sou servo de Deus Quero uma casa Mas se você quiser Deus te dá Agora é um processo Eu conheço uma mulher Que não é serva de Deus E conseguiu uma casa Para ela Outra para a filha Nesse programa Da minha casa Minha vida De Dilma Ela ficava Cinco horas da manhã Lá na fila Do conselho tutelar Sei lá Para pegar um papelzinho Para mandar Não sei para onde Para entregar a ficha E tal E conheço as irmãs Ela disse Pastor Não tem uma casa Eu moro de aluguel Tudo bem irmão A irmã já fez a inscrição Não A irmã nunca foi na CEAP Não Nunca foi no negócio De habitação Não Irmã vamos lá irmão Ah irmão tem que ir É irmão Temos Então eu fui com o carro lá Peguei ela Vamos lá Acho que quando chegou lá Aí a mulher olhou Está faltando Documentaçãozinha Da Da Bolsa Família Então ela disse Eita Eu vou tirar a documentação Então nesse Nesse dia que ela foi tirar A documentação Da Bolsa Família Ela Eu não podia ir com ela Porque eu fui viajar Para pregar o evangelho Eu disse Irmã Vá Quando eu voltar Vamos pegar Essa documentação E vamos lá Fazer a inscrição E você vai ganhar a sua graça No nome de Jesus Ela Ah misericórdia Sabia que era tão difícil assim Eu disse Irmã Difícil por quê? O que a irmã está fazendo assim Além do normal? Não Ave Maria É misericórdia Sangue de Cristo E tal E eu vou a pé É Eu disse Não Você vai de ônibus Não Você vai de ônibus Então ela foi Pegar essa documentaçãozinha E ela foi reclamando tanto Tanto Oh misericórdia Irmão Tem gente que não é crente Tem as coisas E eu tenho que lutar tudo isso E eu tenho que fazer tudo isso E ela reclamou tanto Que quando ela estava Num grupo de cinco mulheres Ela conseguiu o documento Botou dentro da bolsa Junto dos demais documentos E ela reclamou tanto Reclamou tanto Que apareceu um ladrão O ladrão disse Assalto Assaltou as cinco mulheres de uma vez Só levou a bolsa dela Com os documentos tudinho E até hoje Ela não tirou Você está entendendo a diferença? De Joaninha Que está lá na fila Ah eu vou conseguir Eu vou conseguir Se eu não conseguir por aqui Eu consigo por ali Se eu não conseguir por acolá Eu consigo por ali É Dá Muitas vezes o crente Que é tudo na boca Tudo na boquinha Então não se frustres Nem com você mesmo Porque você é humano Se você errou Não tem problema Todo mundo erra Eu vou contar um segredo Não conta pra ninguém Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo tem um rabo preso Com o erro no passado Com alguma coisa que deixou de fazer Ou fez errado E a Bíblia mesmo diz Não ajuste o sequer Que faça o bem E não peque Então todo mundo peca Todo mundo erra Então você não vai se prender A seus próprios erros Deus te deu a vida Deus te deu saúde Deus ainda te dá saúde Quantos estão com câncer Estão doentes Estão aí no hospital Na fila da morte Chegou o fim deles Mas Jesus ainda cura O que falta Muitas vezes em nós É reagir Às vezes ficamos revoltados Com o sistema Tantos erros Entre os padres Tantos erros Entre os crentes Tantos erros Na igreja fulana E falamos Pros filhos Dos erros Dos pastores Dos padres Aí depois o filho Vira cachaceiro Beberrum Aí você diz Vamos pra igreja Mas voa nada A senhora nunca falou Mal do bar pra mim A senhora nunca falou Mal do bar Nunca falou mal Da boate Nunca falou mal Do cabaré Mas na igreja A senhora falou mal Toda hora Então eu não quero saber De igreja Isso é até inconsciente Aí fica frustrado Mas você tem o direito De ser frustrado Você tem o direito De não acreditar em Deus Eu quero apenas dizer Que nesse mundo Nada é perfeito Nem você Nem eu Nem ninguém Que se nós Fossemos olhar Para os erros E defeitos Nem nós mesmos Existiríamos Nossos pais Parentes São cheios De defeitos E erros Nossa Se você olhar Para a sua vida Você vai encontrar Um bocado de buraco De lacuna Então não se frustre Com Deus Se Deus não te deu algo É porque Talvez Você não esteja preparado Para receber Mas pastor Eu queria tanto Pastor Tanto 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 Eu queria tanto Um emprego Uma vaga Um motorista Pronto Tem um irmão Aqui no meu celular Aquele que é uma prega No motorista Numa firma Que ele gosta muito Ele está orando E eu disse para ele Não se fixe Você vai Fazer inscrição Em outras firmas Mas pastor Eu amo aquela firma Aquela firma é demais Mas faça inscrição Nota firma Porque se não sair lá Sai em outro lugar Sobre frustração O que é ser frustrado? Você vai ficar revoltado Algum tempo Mas vai chegar um dia Que você vai olhar para o céu Vai olhar para você E vai perceber Que às vezes É uma sorte danada Como diz o nordestino É uma sortinha danada Não conseguirmos Aquilo que a gente quer Quantas vezes Eu queria Uma coisa E não consegui E hoje eu dou Graças a Deus Que eu não consegui Eu levanto a mão para o céu E digo Glória a Deus Glória a Deus Mas na época Eu sofri tanto Chorei tanto Sofri Sofri Chorei Mas estou aqui Tenha calma Se houve alguma frustração Na sua vida Se você Passou A não acreditar em Deus Por causa de um homem Por causa de um pastor Pastor é homem É carne Tem gente Que transforma o pastor Num Deus E tem pastor Que quer se apresentar Como Deus Deus é Deus Nós somos homens E aí Você se frustrou Houve alguma coisa Que você não gostou Mas Deus é Deus Você pode até Contar no mar Frustrado Ou não acreditar Nem em Deus Essa mensagem Eu dou para você De coração Mas vai chegar um dia Que você vai sentar Numa cadeira Ou vai passar Num lugar assim Como eu estou No Galindo Eu e Vinícius Aqui E você vai perceber Que Deus É muito maior Do que qualquer coisa Que você queira Conseguir E ter E que se houve A frustração É porque você é homem E homens se frustram Mas bate a poeira Se levanta Porque o seu negócio É com Deus Pastor Mas eu pedi a Deus E Deus não me deu Mas às vezes É você que não foi atrás É você que não bateu na porta Você pediu Ficou em casa Pastor Que era uma casa Mas nunca comprou Um terreno Na prestação Pastor Que era uma casa Mas nunca foi na caixa Para fazer lá Um empréstimo Pastor Que era uma casa Mas nunca foi Nem na invasão Que tem terreno barato Nas invasões Para fazer uma casinha Na invasão Então Às vezes E eu vou dizer mais 90% dos casos De frustrações São pessoas Que se frustram Consigo mesmo Deus é Deus Pastor Mas eu ando a pé Olha aquele cara No carrão Olha o cara Olha o cara Só que aquele cara No carrão Ele fez um curso E ele se deu bem na vida Ele arrumou um emprego bom Ele é um doutor Ele estudou oito anos E você Estava jogando bola Estava jogando bola Estava jogando bola Estava jogando bola Joga bola boa demais Preste atenção A vida pode até Estar escrita O nosso destino Mas se a gente Olhar direitinho A caligrafia É nossa Podemos até Estar frustrado Com muitas Coisas Principalmente com Deus Tem muita gente Frustrada com Deus Eu quero saber de Deus Diabo de Deus Quero saber não Mas quando dá uma dor Numa unha Aí ele sabe A importância de Deus Deus te ama Não é Porque ele não quis Te dar algo Que ele não deixa De te amar É Às vezes uma criancinha De três anos Quer que o pai Deixe ele dirigir Deixa dirigir papai Você é doido De deixar ele dirigir Ele não tem idade Não tem suporte Para isso Então às vezes Acontece isso com a gente Então tem que mudar De alvo Mudar de alvo E de direção E por que eu não consegui Por que eu não consegui isso Aí você vai ver Porque Ah Eu não tentei Pense e repense Que eu acho que Deus É o cara Mais injustiçado da terra Porque tudo que acontece Bota a culpa em Deus A mulher Olha A mulher embuchudou E chegou para mim Pastor Olha pastor Olha minha barriga Estava grávida Do namorado Eu digo Ah irmão está grávida Está vendo pastor Olha Oh meu Deus Por que isso Por que Porque você transou com ele Ela fez assim Oh meu Deus Por que foi acontecer isso Oh meu Deus Olha Botando a culpa em Deus Adão botou a culpa em Deus Porque Eva pecou E ele pecou A mulher que tu me deste Ou seja Tu é o culpado Tu me deu essa bomba aí Me lascou Aí ela chegou e disse Oh meu Deus Por que aconteceu isso comigo Pastor Porque você transou com ele Simplesmente isso Eu sei pastor Mas é o diabo É o cão Não Não é o diabo não E nem é o cão Nem é o satanás E nem é Deus É você que queria E ele que queria Pronto Agora é assumir a criança Se quiser casar Caso se não quiser Glória a Deus Abençoe a criança E vamos adiante Então As frustrações acontecem Mais ou menos assim Que nós achamos Que Deus controla tudo Tudo, tudo Nós somos marionetas de Deus E não é bem assim Deus ele Ele É o Deus Todo-Poderoso Mas as leis Que comandam O planeta A terra A vida Elas são autônomas A mesma lei Que transforma A menina em mulher E faz ela menstruar É a mesma lei Que faz ela parar De menstruar Quando chega a 46 anos Pastor Eu parei de menstruar Eu não sou mais Mais fértil Pastor Por que Deus fez isso comigo Porque você estudou A vida todinha Não pensou em casar Não pensou em fazer filho Agora Não dá um jeito A inseminação Então Às vezes Colocam culpa Em Deus Das coisas Que nós fazemos E nos frustramos Pastor Eu quero ser frustrado Eu não quero nem saber de Deus Tudo bem Fique à vontade Eu não quero nem criticar você Eu vou criticar você por quê? Todos nós somos humanos Somos falha E a nossa fé Às vezes vai embora Mas não pense desse jeito Não Não se frustre com Deus Não Eu tenho centenas de irmãs Que conheço Uma delas Completou 56 anos Aqui Da minha região Ela é crente Desde os 20 anos Vive dentro de Centro de oração Depois que se converteu Nunca beijou um homem Eu não sei se ela é virgem Mas De 20 anos Até 56 Ela nunca beijou um homem E ela virou moça velha Mas ela pedia tanto a Deus Um homem Por que ela virou moça velha? Olha Deus Tá vendo Deus Aquela pirigueta ali Casou 20 vezes Tem uma mulher dela Casou 16 E é feliz O casamento dela é feliz Que seja E eu aqui Santa Não assisto nem televisão Não raspo nem as pernas Minhas pernas Não parecem mais de um homem De jogador de futebol Aí Deus chega e diz Não Mas você deu bola? Não Dei bola não Você olhou para algum homem E fez assim Deixou ele se aproximar Não Não se aproxima de mim E como é que você queria casar? Então nem tudo Está ligado a Deus No final das contas Quando olharmos bem Prestaremos atenção Que todas as nossas frustrações Vêm de nós mesmos Sai dela Jesus te ama E ele quer o melhor E ele quer o melhor para você Agora Resta Saber se você faz o melhor Para Deus E para você mesmo Pastor Eu quero o melhor Então você está fazendo o que Para ser o melhor? Nada Não Pastor Eu jogo bola Fico sentado Vou lá para a casa Assistir televisão Assistindo a novela das oito Das nove Dormi duas horas da manhã Acordo Meio dia E depois Ainda que é benção Chegou a hora Dos crentes se acordarem Para isso Que é muita gente frustrada Pastor Eu sou moça velha Porque eu não consegui marido Você procurou? E aquele cara do facebook Que queria falar com você? Não Homem de facebook Eu não quero não E aquele cara Aquele motorista de ônibus? Não É incrédulo E aquele outro cara? Não É feio E aquele ali? É pobre Então pronto Vamos escolher 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 E não pegar em nada Presta atenção Deus te ama E o que puder Ele fazer Ele faz você ser feliz Agora existem as leis Existe a lei E a lei É a nossa próxima Palestra Paz e luz Para você Paz e luz Na tua vida Paz e luz Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Seja bendita Bendito Em nome do Senhor Jesus Cristo Ao Deus Todo-Poderoso Seja honra A glória E o poder Se inscreva no nosso canal Tem aí em cima o nome Escreva-se Você clica Você escreve Passa a ser uma espécie De membro Virtual Da nossa igreja virtual Eu quero ser O seu pastor virtual E você pode entrar em contato conosco Lá Você Escreve Você se inscreve E onde você vê o nome João Wilson de Assis Você clica E você vai para o site No Youtube Só João Wilson de Assis Aí lá Tem quase Mil e quinhentos vídeos Estudos Comentários Palestra Para você Olhe Escolhe Coloca No busca Um tema Aí vem os vídeos Que fala sobre o tema E também Você vai encontrar Livros meus Como Evitar Problemas É um livro Que foi um anjo Que citou para mim Você vai gostar muito Desse livro Tem o link lá É só clicar Vai para o livro Tem o livro Enigma dos Sonhos Que é um sucesso Mais de um milhão De leitores E tem outros Que são livros De romance e história Já que eu escrevo Livros de romance E de história Lá tem Bahia dos Holandeses Que é um romance Que conta a história Dos holandeses Na Paraíba No Brasil Tem o Riacho das Quengas Que é um livro Que conta a história Da colonização De Campina Grande E de uma prostituta Que antigamente Quando a moça se perdia Era jogada Na casa das quengas Que é O prostíbulo É uma história Muito dramática Que dá um filme Maravilhoso Pois bem Vamos falar hoje Sobre um poder enorme Que o Senhor Jesus Te deu Esse poder Que tem dentro de você Foi Deus Que te deu E você pode usar Para o bem Ou para o mal Ou seja Pastor Que poder é este? Que forma De força É essa Que tem dentro de mim Que eu não sei usar Como despertar Essa força Como canalizar Uma certa vez Jesus Cristo Foi passando E ele encontrou Uma árvore Ele olhou logo Se a árvore Tinha frutos Não tinha Porque não era Época de frutos Porque ele não ia Fazer isso Com a árvore Com frutos Então ele olhou E vai fazer coisas Maiores Você pode até dizer Para aquele monte Ali Sai dali E se joga ali E o monte Te obedecerá O que será Que Jesus Cristo Estava querendo ensinar Com essa ação? Ele estava querendo mostrar Um grande poder Que existe dentro de você Que eu vou falar agora Que é o poder da fé E da imaginação A imaginação e a fé Andam juntos E as vezes Se confundem entre si O que é imaginação E fé E que a fé Utiliza a imaginação Como campo de visão Então Veja que Jesus Cristo Não falou Se você tiver fé Orar o Pai Fizer isso Fizer aquilo Chamar pastores Não Ele disse Se você tiver fé Você vai dizer Para este monte E o monte Vai te obedecer Ou seja Não vai obedecer Jesus Não vai obedecer Deus Não vai obedecer os anjos Vai obedecer a você Que força é esta? É a força da fé E esta fé Pode ser usada Para o bem Ou para o mal Exato Ou pode ser usada Para curar uma pessoa Ou pode ser usada Para adoecer uma pessoa Eu me lembro Que eu estava Com o pastor José Nildo E em uma rádio Uma mulher liga Pastor me socorra Eu digo Pois não irmão Irmão O que é que a senhora Está passando? Ela disse É eu Sou uma jovem E o meu pastor Mandou tomar conta Da mocidade Mas eu não quis Pastor Porque eu não me sinto Capacitada Então ele disse O pastor falou Que Deus ia pesar a mão E eu ia adoecer E eu estou em cima De uma cama Pastor Me socorre Pede perdão a Jesus Aí eu notei logo Que esse pastor Ele usou a força Que tem dentro dele Para adoecer Aquela irmã Você está me entendendo? Não foi Jesus Não foi Deus Não É uma força É uma energia Que tem dentro de você Que você pode usar Para a luz Como também pode usar Para as trevas Essa força Tem dentro dos anjos Também E Lúcifer Que é o anjo Das trevas Usa para o mal Ele usa E faz descer Fogo do céu Ele tem tanta fé Mostrando que a fé É a base Desses milagres Que faz descer Fogo do céu Ele crê Que se estremece Você pode usar Esse poder Que tem dentro de você Para mudar a sua vida A imaginação do homem Comanda a vida Desse homem Quando o homem Tem uma imaginação má Essa imaginação Faz com que A vida dele toda Seja má Quando o homem Tem uma imaginação boa Ele imita energia boa E faz com que A vida dele Seja boa O problema É que nós somos Invadidos Diariamente Por pensamentos Negativos E vivemos Em uma sociedade Super negativa Que espera o mal Mais do que o bem E que são maus Algumas pessoas São maus Mas são demônios De carne E O ser humano É atacado Constantemente Por negativismo Terrível Algo terrível E ele passa A imaginar Coisas negativas Ser positivo Não é negar a realidade A realidade Está aí Ser positivo É através do poder Da sua fé Da sua imaginação Tentar mudar As coisas A mente Comanda a vida Se você tem Uma mente pequena Você vai ter Uma vida pequena Se você tem Uma mente grande Você vai ter Uma mente Uma vida grande Tudo vai do comando Da sua mente Da sua imaginação Se a sua mente É tribulosa Cheia de tribulação Rapaz Então vai ser Sua vida Do mesmo jeito Pode ter Pode ter a certeza Agora se a sua mente É uma mente Maravilhosa Sua vida Vai ser maravilhosa Quer mudar A sua vida Quer causar A auto-libertação Deixa Jesus Libertar A sua mente Tornar a sua mente Mais ágil Mais rápida Mais inteligente E positiva Existem algumas pessoas Que a mente dela São podres Tanto na área Do pecado Como na área Do negativismo São doentes Mentais O pior doente mental Não é aquele Que baba Não O pior doente mental É aquele Que a sua mente É tão negativa Que ela espera Sempre o mal Ela Ela emite Ondas Eletromagnéticas Do mal Eu quero dizer Para você Você pode ter Uma mente Maravilhosa Se sua mente É maravilhosa Pode ser Mais maravilhosa Se você Parar um instante Um instante Você sozinho Ou no carro Você para o carro Num lugar Não Num lugar seguro Num lugar que não chama atenção E você começar A imaginar a sua vida Boa Você está a pé Imagina Porque é um carro Imagina você dirigindo um carro Você Está solteira Solteiro Imagina você Com seu esposo Fazendo comida Para ele Fazendo um almoço Para ele Você quer engravidar Então você imagina Você grávida Imagina Vá atrás De todo tipo De tratamento Vá atrás Do médico Faz assim Nação artificial Sempre usando O poder da fé Eu vou conseguir Chegou a hora Que a chave Entra na porta E abre Eu vou tentar Todas as chaves Não é essa Não é essa Não é essa Não é essa Errei Peraí Volta Não é essa E continua Até que um outro Abriu Empurra e entra E seja feliz Eu vim para que tenhas vida E vida com abundância Satanás veio roubar Matar e destruir O Senhor Jesus Oferece para você Vida e vida Com abundância E essa vida Ela começa aqui As mentes das pessoas São muito turbulentas Cheio de tribulação Ah pastor Não existe nada bom Oh pastor E tal Né Uma vez Um amigo meu Chegou e disse Era bom que o mundo Se acabasse O mundo está Terrível Era bom que Explodesse tudo Aí Conversando comigo Ele levou uma topada Esse cara reclamou Porque levou uma topada Ai que dor Meu Deus Ai que dor No meu dedão E eu fui lá Acudia o dedo dele Né Graças a Deus Foi só a dor mesmo Que dobrou o dedo Né Ela disse Olha se você está Doido para que o mundo Se acabe Você não devia reclamar Porque você topessou E feriu o dedo Né Imagina um meteoro Caindo na tua cabeça Matando tua família Teus filhos Aí ele disse Não Deus me livre Diga pois pronto Deixa eu falar besteira Então tem pessoas Que são negativas de vida Você quer casar Aí chega uma pessoa E diz Não Não case não Pelo amor de Deus Porque ele é um frustrado Ela é uma frustrada Não é feliz Ninguém sabe por qual motivo Ela não é feliz E ela quer repassar Esse mal para você Não Mas ela é minha amiga Uma frustrada Não Não faça isso Pelo amor de Deus E as vezes Não faz por que Porque ela fez E não conseguiu Você pode fazer E conseguir Confia em Deus E muda sua mente A Bíblia diz Que nós temos A mente de Cristo E a mente de Cristo É uma mente aberta Evoluída Veja que Cristo Era mais evoluído Do que os fariseus Do que os saduceus Que era a elite Da época Veja diferente Tem gente que olha Para tudo E só vê o erro É a mesma coisa Quando o marido A mulher se arruma Tão bonitinha Para o marido Bota perfume Se ajeita Bota cheirinho Bota um brinco Aí ele olha Para a mulher Olha, olha A mulher está toda enfeitada Aí só tem um detalhezinho No botão Coisa feia Esse botão Quer dizer Ele esqueceu De olhar o brinco E elogiar o brinco Esqueceu de olhar a roupa E elogiar a roupa Que ela passou tanto tempo Se vestindo Para ele ver E foi achar um defeitinho Desse tamanhinho Para criticar Dessa forma É a mente de muitas pessoas Só vive criticando os outros Quem vive criticando os outros É porque é derrotado Pode olhar É um derrotado Quando não é derrotado na família É derrotado na finança Tem alguma derrota Na vida dessa pessoa Da mesma forma É aquelas pessoas Que vivem pensando negativo Por suas experiências negativas Ela tem uma experiência negativa E logo ela construiu A filosofia de vida dela Em cima daquele negativo ali Né? Mesma coisa de um homem Que eu encontrei E ele falava as seguintes palavras Diabo de mulher Mulher não presta Desgraçada Assim que Deus fez Eva Eva fez Adão Sair do paraíso Pensa em umas pestes E eu conversando E tal Mas tem coisas que eu não resisto Eu fico olhando assim Não resisto Eu digo Quer dizer que todas as mulheres São pestes Desgraçadas Tua mãe é? Aí ele disse Não é Peraí Minha mãe é diferente Eu digo Tua mãe não é mulher não Tua mãe é o homem é E ali Eu levei pro lado da brincadeira Pra não ficar sério Né? Todo mundo correndo A turma Porque ele queria Apregoar Essa ideologia Idiota dele Essa mente pequena dele Baseada em frustrações Que ele teve E vai ter muito mais Por que vai ter muito mais? Porque com a mente dessa O cara só presta Pra ter frustração mesmo Mude a sua mente Algumas pessoas mudam de religião Sai do catolicismo Vai pra igreja evangélica Sai da igreja Batista Vai pra Adventista Vai pra Igreja Maranata Vai pra Igreja Fulano Vai pra Igreja Sincrana Vai pra Universal Vai pra Igreja Mundial Né? Amém São todas igrejas Desabençoadas Mas as vezes o cara muda de igreja Mas não muda de mente Continuamente recalcada Continuamente É Uma mente Sem um equilíbrio Uma mente negra Cheia de ódio E rancor De raiva E ai surgiu agora Esses criticadores De plantão Críticos de plantão Que só vivem criticando Todo mundo Você tem que se preocupar É com a sua vida E que ela seja transformada E abençoada Se Jesus E Oxua Ramaxi Ramaxó For o nome Amém Que seja Mas você tem que ter uma vida Abençoada Pelo Pai das luzes Como a Bíblia fala O Deus Todo-Poderoso O Shaddai O Elion São características do Pai Senhor dos Exércitos Então Você tem que ter uma mente Sadia Uma mente aberta Ah pastor A mente aberta é aceitar tudo Não é aceitar tudo Mas é Uma mente sábia Uma mente clara Tudo depende da forma que você vê Da forma que você contempla E as vezes nós não estamos pensando corretamente O nosso pensamento está fundamentado em colunas Rotas Pobres E fracas Colunas ideológicas Pobres Satânicas Né E isso é quem derrota as pessoas Mais do que o satanás Quem derrota as pessoas São as próprias pessoas E na auto-libertação Eu quero que você Em nome de Jesus Procure mudar uma pessoa Depois você vai procurar mudar os outros Quem é essa uma pessoa? É você Depois você vai mudar a sua mulher Seus filhos Vai mudar os vizinhos Vai mudar E se você tiver uma mente sensacional Como diz a Bíblia Que Josué tem um espírito É... Super interessante É... A mente de Josué É uma mente legal Você pode mudar a sua cidade E pode até mudar o seu mundo Basta um cara Né Com a mente aberta Com a mente forte Com a mente positiva Para que ele mude a história De uma nação De um povo Pense positivo Pense que vai dar certo Visualize E use a sua imaginação Pegue o seu filho Fique olhando para ele Como se ele já fosse um médico Um doutor Tivesse aquele negócio que o médico usa Que mede pressão Roupa branca É... Pense na sua filha Uma mulher cheia de netinhos É... Feliz E fale Profetize Eu acredito que essas três coisas juntas Fazem muitas coisas Eu já vi muitos milagres Sendo feita Porque o caba tinha fé Na imaginação E profetizava Ele via Ele acreditava Ele não recuava Parece que ele estava vendo O que ninguém via Parece que ele estava vendo O que ninguém via Porque Ele usava o poder Que estava dentro dele Da imaginação E eu quero nesta hora Convidar você Para mudar você Sábio como as serpentes Simples como as pombas Porque nós estamos no meio De lobos devoradores Você não pode ser Crente ileso Não sei de nada Você tem que ser esperto Sabida Está sabendo o que está acontecendo Estar atento O que está acontecendo Ao seu redor A sua vida Ver as questões Do tempo Das visitações E mudar a sua mente Eu abençoo a sua mente Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Eu abençoo a sua mente Ah pastor Mas eu sou teólogo Eu tenho tantos cursos Não quero saber disso Não adianta você estar Eu estou há 30 anos Sentado na mesma cadeira Depois do pastor A quinta cadeira Ali na igreja 30 anos E derrotado Aí você tem que usar O poder Que Jesus Cristo ensinou Você usar Jesus Cristo ensinou Que a fé tem tamanho Tamanho do grão de mostarda E comparou mais Com o grão de mostarda Que é deste tamanhinho Deve existir algo Dentro de nós Que tem Um tamanho Que mede Essa energia Da fé Jesus Cristo Se admirou Com algumas mulheres Com algumas pessoas Nunca vi tanta fé em Israel Jesus se admirou Fé Convicção É certeza É saber o que você quer Visualizar na mente Coisas positivas Agora Essa mesma força Também é utilizada Para o mal Quando você consulta Um homem Que utiliza a magia Ele vai usar Essa mesma força Que é Ele vai ter certeza Olha Ah Seu fulano de tal Eu quero que você mate fulano Aí ele está certo Traga aí um bode Não sei o que lá Não sei o que lá Uma galinha preta Não sei o que lá Então ele vai acreditar Vai chamar a ajuda Dos espíritos E vai acreditar Que aquilo vai acontecer E acontece Tudo está no que você acreditar Se você acreditar Que o bem acontece Na sua vida Acontece Se você acreditar Que o mal acontece Também acontecerá Fuja do negativismo Quando vier na sua cabeça Pensamentos negativos Você olha Saia daqui Em nome de Jesus Porque eu sou positivo Jesus é positivo Jesus ele é sábio Ele é claro E essa força Que Jesus Cristo Ensinou você a usar Está dentro de você Desperte essa força Dentro de você Essa força que vem de dentro Vem do Senhor Jesus E não é do diabo não É do Senhor Jesus Ah se nós soubessemos agir E utilizar um poder Chamado fé Visualização Na nossa mente É a mesma coisa Tem alguns pastores Não é criticando Mas assim Incentivando Né Porque eles tem uma visãozinha Bem pequenininha Algumas irmãs Bem pequenininha Então eles vão continuar Daquele jeitinho ali Pequenininho Pequenininho Porque A visão deles É pequena Ah pastor Eu quero comer caviar Eu vou pular logo Para o último degra Não é isso Que eu estou falando Preste atenção Você vai chegar lá Pode ser alto como for Você chega lá Pode ser difícil como for Você consegue Deus está com você E a sua fé está com você Para você usar É uma espada Usa ela É um escudo Usa essa fé maravilhosa Que existe de você A maioria das pessoas Pensa que fé A minha fé Eu sou batista Eu tenho a fé Nos dons Tal Não Isso aí é um outro tipo de fé Que eu estou falando É a fé de Hebreus Capítulo 11 Certeza Convicção Dos fatos Que Não se vejo Que traz a existência Aquilo que você não está vendo Você pode usar isso Para a matéria Para o seu trabalho Para a sua obra Para a sua família Para a sua casa Meu filho vai ser uma bênção Ele vai ser grande sobre a terra A minha filha vai ser uma maravilhosa mulher Vai ser grande sobre a terra E você repassar isso para os seus filhos Olha Pensa grande Vamos estudar gente Vamos trabalhar Confiando em Deus É uma fé que funciona Não adianta você passar 30 anos Aleluia Aleluia Mais outro domingo Aleluia Outro domingo Aleluia Outro domingo Aleluia Outro domingo Aleluia Outro domingo Amém Mas você pode Passar um ano Aleluia Consegui isso Consegui aquilo Dois anos Aleluia E você crescer Crescer Sair do lugar Pastor Eu morava no barraco de Taubo Hoje eu moro na casa de Tijolo Glória a Deus Eu morava na favela Eu consegui sair Você tem fé que consegue sair? Consegue Mas pastor Tem João ali Que tem 60 anos Nunca conseguiu nada Tem Cicrano Que tem 80 anos Nunca conseguiu nada Então se você começar a olhar Para esses caras Você nunca vai conseguir Nada na vida É da vontade de Deus Que você consiga Do simples Deus pode fazer o macro Do pequeno Deus pode fazer o macro Veja que do átomo Deus fez você Do átomo Então das coisas pequenas Deus pode fazer com que você evolua E chegue a ter A crescer A ser Você tem a mente de Cristo Você pode contradizer sua mente Se sua mente for devagar Uma vez eu queria aumentar A velocidade dos meus pensamentos Que eu lia muito Então eu comecei a ler De frente para trás De trás para frente De frente para trás De trás para frente Depois eu queria aumentar Minha capacidade intelectual E fui estudar matemática Já que eu não gosto de matemática Eu fui me expor a matemática Dava dor de cabeça Tal Mas eu estudava Porque eu queria desafiar A minha própria mente Em nome de Jesus Eu vou abençoar a sua mente A sua visão Como é que você se vê Ah pastor Eu vivo brigando Botando os outros na justiça Sendo ameaçado Isso não é vida Isso é Uma existência Muito palpérrima Vida é Quando você vive E desfruta da vida Mas se você tem Uma mente fechada Pequena Acha que Benção É só para os outros Dinheiro é só para os outros Então vai ser Só para os outros mesmo Ah pastor Isso é evangelho Da prosperidade Sim Deus é o Deus Da prosperidade Em tudo na vida Tem exageros Em santidade Em tudo Tem uma santidade Veia doida Que as pessoas criam Não pode raspar O sovaco Não pode raspar As pernas Não pode usar brinco Tem até aqueles Que não tomam banho Com sabonete Para você ver Há exageros em tudo Mas que o Deus É o Deus Que você evolua Por que você não está evoluindo Aí tem a questão De maldição Demônios Praga Praga de mãe Praga de pai Falta de estrutura Mas chegou a hora De você superar Superar todas Estas coisas Pelo poder de Deus Porque o primeiro Milagre do Senhor Jesus Foi transformar Água em vinho E você pode transformar Deixar Jesus transformar A sua vida Da água pro vinho Da água amarga Pra água doce Das águas de mara Pra água doce A sua mente Tem que melhorar Como pastor? Eu moro no sítio Pode melhorar Não tem isso de sítio não Hoje mais não Pastor como é que eu vou melhorar Pastor? Primeiro vamos começar Com a imaginação Vamos fazer um exercício? Vamos partir pra prática Bora? Eu quero que você Faça dez Não é meia hora Uma hora Não é dez minutos Por dia De uma meditação Baseada na fé E na imaginação Bom E durante esses dez minutos Você vai visualizar Tudo aquilo que você quer Quando você for tentar Fazer isso Vai surgir um monte De pensamento Tentando impedir De você visualizar Coisas boas E tentando colocar Coisas ruins Pra você imaginar E você Reage Primeiro você começa Imaginando Um rio Cheio de peixes Você pescando Uma floresta E depois Você vai começar Imaginando o que você quer Ah Pastor Eu quero uma fazenda Quero ser um fazendeiro Olha Tudo vai da mente Tudo vai da mente Eu conheço aqui no Nordeste O Nordeste é meio sofrido Sim Mas a mente do Nordeste Não precisa mudar Eu sou nordestino E eu sei disso Precisa mudar Tem que parar De dar uma ditadinha É claro que a pobreza A gente tem que socorrer E até bom Quanto mais você é bom Deus é bom com você Usarei de misericórdia Com quem usar de misericórdia Mas o Nordeste Tem que parar Eu conheço um homem Que tem um sítio no sertão E este homem Ele vive Se lamentando constantemente E conheço um outro Que é da mesma região Que tem o mesmo sítio Tudo Ele foi Cavou por Sartesiano Plantou pimentão E ficou rico Ou seja Os vizinhos Os caras tudo olhando O que foi que houve A mente dele Ele disse Eu tenho terra Aqui tem água Todo o sertão do Nordeste Tem água a 30 metros A maioria Só aqueles casos Extraordinários 50 metros 60 metros De poço Sartesiano Na rocha Dá água boa Então ele cavou lá Usou as economias dele Pegou empréstimo no banco E fez um poço Começou a plantar pimentão Ficou podre de rico Depois que ele ficou rico Os vizinhos ficaram olhando Fizeram a mesma coisa E ele compra a produção Dos vizinhos Tudo em um Para lá e para cá Olha Tudo vai da sua mente Ah pastor Jesus não deixa eu ser rico Porque se eu ficar rico Eu viro mulherengo Eu arrumo logo As duas raparigas Prostitutas É porque sua mente é pobre É Eu vejo pessoas Com um carro novo Não se amostra Algo que o cara Compra um cheveto Um carro velho Caindo nos pedaços De 1970 E saia amostrando Da 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 Sai amostrando Com aquele carro velho E eu vejo pessoas Com um carro novo Tranquilo A mente é que controla Vamos mudar a nossa mente O que é necessário Para você ter uma mente Forte e abençoada O Espírito Santo de Deus Vai te orientar A você ter uma mente Forte e abençoada Se você tem guerras na mente Demônios Atacam você Dando pensamentos negativos É porque eles querem Ver você derrotado E eles começam A provocar sonhos E pensamentos negativos Mas você vai dar ouvido Ao Espírito Santo de Deus Que quer ver você É aprumado O Espírito Santo de Deus Quer ver a sua geladeira cheia O Espírito Santo de Deus Quer ver você Mesmo no fusquinha Mas quer ver você Bem da vida Contento Na família Com mulher Com filho Com criança Com marido Deus Deus quer ver você Organizado Agora o diabo Quer desorganizar E ele começa Desorganizando a mente A cabeça das pessoas Tem cabra que pensa Que tem mente aberta Porque usa um piste na língua Um brinco da orelha Fica Pô coitado Às vezes não sabe nem ler Os pobres Né É É Se for jogar xadrez Com o jumento O jumento ganha Mas por que não Ele é boy Ele é boy Ele é toda assim Anda se balançando Tem um piste na língua Tem um piste aqui Tem um piste no umbigo Tem um piste não sei aonde Grande coisa Você acha que um piste Vai tornar você melhor O Melhor O mais Legal Do que os outros O que torna você Melhor e legal É uma mente maravilhosa É uma mente Equilibrada Uma mente abençoada Uma mente que teme Ao Senhor Uma mente que enfrenta Suas dificuldades E que organiza Sua vida Tudo depende Da forma que você vê Se a sua mente Fora uma mente Cheia de tribulação De luta Eu estou lutando Eu estou lutando Meu Deus Sua vida vai ser do mesmo jeito É luta em cima de luta Eu vejo alguns pastores Pregando Não irmão Tem que ter luta Tal Aí eu olho pra casa deles A casa boa Carro bom Mulher boa Menino bom Criança boa Tudo bom Oxê E não quer que tenha luta Só na vida dos outros Era pra começar com ele A luta Não pastores Tem que deixar os irmãos Terem tribulação As vezes o cara tem tribulação Porque é limitada A mente dele é limitada As vezes é o tempo mesmo As vezes são os demônios Maldições de pai e de mãe Falta de estrutura Mas tudo isso é superado Pelo poder do Espírito Santo De Deus Que liberta você Você precisa de libertação Pastor Eu pago aluguel Há 30 anos Pastor Não tem uma casa onde morar Pois vamos começar A procurar uma invasão Arruma uma casa barata Entra Pode Não pastor Porque tem gente que bota Tanta burocracia Tanta burocracia Que acaba se perdendo Como um carretel de linha Acaba se enrolando nele mesmo Eu conheço mulheres que não casaram Porque é tão burocrática Não pastor Eu ia casar com aquele rapaz Mas aquele rapaz Ele só liga uma vez por dia Para mim E disse aquilo Ele bota tanto defeito Tanto defeito Ele é educado demais O outro dia ele disse aquilo lá Ele bota e enrola Enrola Não mas ele tinha que vir Falar comigo Perguntar Tal, 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 tal Chegou a hora de nós Aperfeiçoarmos Crescer na graça E no conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Avançarmos Avançarmos Dentro de nós Crescer dentro de nós E aumentar A nossa visão E ser positivista A sua vida Vai mudar Tem que mudar Ou você vai morrer Desse jeito Ah pastor Eu estou assim Há 30, 50 anos Jesus oferece Libertação para você Eu vim desfazer Todas as obras de Satanás Jesus veio desfazer E vai desfazer E uma das maiores obras do diabo É fazer você acreditar Que você é derrotado Fazer que você acredite Que é um desgraçado Miserável Você é a criatura de Deus Abençoada por Deus Desperta mulher Desperta Vamos reagir Porque tem gente Que não matou Nem roubou Nem roubou ninguém Mas vive preso Numa prisão Às vezes dentro de um quarto A visão deste tamanho O pai oprimindo A mãe oprimindo A vida oprimindo A situação oprimindo Ah pastor Eu me separei Eu estou aqui Há 30 anos Separado Sozinho Reaja Reaja Em nome do pai Do filho Do espírito santo Não fique assim Ah Algo me leva Ah Algo me traz Ah Algo me leva Ah Algo me traz Você precisa mudar A sua vida Ah pastor Eu quero mudar Os Estados Unidos Pastor Aquele buche Eu quero mudar Barack Obama Obama Barack Eu quero mudar tudo E você tem que mudar É você Meu amigo É Tem que mudar Você É claro que você tem que participar Da vida política E social Da sua vida Você tem que mudar É você Barack Obama Não está nem aí Se você morrer hoje Barack Obama Não sabe nem que você morreu Não está nem aí Você tem que mudar É a sua vida Se até agora Não está dando certo Alguma coisa tem errado E muitas vezes É a sua ideologia Sua mente Eu sou abusada mesmo Pastor Eu sou abusada Vamos deixar de ser abusada Por favor Eu vou ser abusado Com você agora Vamos deixar Vai deixar de ser abusada Ou não vai Eu vou ser abusada Por você Então Há como mudar Agora se não tivesse condição De a gente mudar Então Mas há condição de mudar Há condição de perdão Se você pecou Há condição de mudar Na sua mente O jeito de você ver as coisas A ver o cabelo É tão inteligente Não consegue nada Por causa de um detalhe Na mente dessa pessoa Satanás botou um bloqueio A mãe foi usada O pai foi usado Pelo Satanás Dos infernos E veio e botou um bloqueio Na vida E aquele cara Fica ali Não sai do lugar Em nome de Jesus Eu digo pra você Você precisa mudar Eu quero que você faça Uma oração comigo Eu quero que você use O poder da imaginação Eu estou aqui com um copo de água Está aqui um copo de água E nós vamos orar agora Você que não participa Do livro da bênção Participe Você que já participa Nós estamos orando por você Contribua Ajuda A obra Que estamos fazendo E Deus irá retribuir a você Faça um voto Olha Deus Eu não consigo casar Deus Mas Eu faço um voto Contigo Aquela velha promessa Que os velhos falavam Antigamente Fulano fez uma promessa E dava certo E sempre deu O mundo espiritual Está aberto Para você fazer acordo Com o mundo espiritual Aí o cara vai E faz um acordo Com o demônio Faça com Jesus Faça com os anjos Diga assim Eu faço esse voto aqui Se eu me casar Se eu for feliz nisso Eu vou ajudar A obra daquele pastor Se o senhor estiver com ele Faz na minha vida Faz na minha Faça um desafio Esse pastor Está falando a verdade Jesus Esse pastor Que está aí falando Na internet Na televisão No rádio Se ele está falando A verdade Senhor Jesus Faz isso na minha vida Que eu faça Isso Esse outro E eu tenho certeza Que Deus Irá fazer Na sua vida Porque Deus É um Deus Da transformação Que transforma Água Amarga Em água Doce Confie no Senhor Jesus De todo o vosso coração Use esse poder Que está dentro de você Que é o poder Da visualização E eu vou Visualizar com você Vou orar por você Amém? Diga assim Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Abençoa a minha mente Eu faço essa oração Junto com o pastor Joilson Porque eu quero Transformação de mente Transformação de visão Eu quero ver coisas boas Se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo será mau Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será bom O que eu vejo É os olhos O que eu vejo Vem sobre mim Então eu quero ver coisas boas Eu quero ver a parte positiva da terra A frutífera Eu quero ver as coisas boas dessa terra E junto com o pastor Joilson Eu vou beber desta água A minha mente vai melhorar A minha visão A minha clareza de pensamento vai mudar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Beba da água Amém Paz e luz Deus te abençoe E te dê uma mente E uma visão E uma imaginação Maravilhosa Paz e luz